Thunder, Thunder, Feel the Thunder, Lightning and the Thunder E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Eu falei que eu voltava ainda hoje e é o seguinte galera, volto e volto com boas notícias É, vocês já viram que escapou alguma coisa aí Sim, voltamos com Gift Cards galera e é o seguinte, eu vou tentar ampliar essa questão dos Gift Cards A ideia é o seguinte galera, tá valendo nesse vídeo, precisamos bater 5 mil likes neste vídeo Então galera, já divulga pra geral porque tá valendo o Gift Card mano Divulga no WhatsApp, no Facebook, no Twitter pra todo mundo e fala que se batermos 5 mil likes Nós vamos ter Gift Card aqui no canal Bruno Clash Então voltamos, é só bater a meta e tem Gift Card, códigozinho pra vocês aqui no canal Bruno Clash Então não vacila, já vai deixando seu like e compartilha com geral E se não é inscrito, se inscreve também galera Mas o seguinte, hoje eu vim aqui pra anunciar uma coisa muito legal É, calma, calma porque o negócio é muito louco, é o que vocês viram no título sim Hoje vamos aí mostrar pra galera, pra geral, muita gente ainda não viu, ainda não sabe Então agora você vai ficar sabendo porque está aberta a inscrição para Brasil Premier League Isto mesmo meu amigo, aquele torneio que a gente fez no ano passado Duas edições, duas temporadas lá na ESPN ao vivo, na TV e também na internet, na Twitch da ESL Brasil Que cara, foi sucesso, foi sucesso A primeira temporada o David ganhou, foi o campeão Na segunda temporada, na segunda temporada foi o Renan Cava Que foi o campeão dessa segunda etapa com Clash Royale Mas vamos começar na verdade agora a quinta edição da Brasil Premier League A terceira com Clash Royale E você pode fazer parte desse show, quem sabe aí Se tornar o grande campeão e virar um pro player Pro player de Clash Royale, galera É isso mesmo, além de tudo ganhar uma bela de uma grana boa, né galera Bom, é o seguinte, eu vou entrar aqui pra vocês, vou mostrar pra vocês como fazer pra se inscrever Aqui na descrição tem o link pra você poder se inscrever, galera Isso mesmo, tem um link aqui embaixo pra um vídeo lá da ESL Que é este vídeo que eu tô mostrando aqui agora Que tá pausado aqui, ó E neste vídeo da ESL Brasil com o anúncio Que eu fiz o anúncio oficial do Clash Royale É, deste, dessa temporada Você vai descer aqui e vai nos comentários E nos comentários deste vídeo vai ter dois links O primeiro link é pra você se inscrever na primeira qualificatória Que vai ser dia 7 do 4 E o segundo link para a segunda qualificatória Que vai ser dia 14 do 4 Ah, mas Bruno Clash, eu posso se inscrever nos dois dias? Sim, pode Quem sabe aí, se não der um dia você tenta no outro Quem sabe você garante sua etapa já no primeiro nem precisa do segundo Mas pode sim, galera E aí, clicando aí sim, clicando nesses links Você vai pra este link aqui Que é o de inscrição para o dia 7 de abril Isso mesmo, essa qualificatória é pro dia 7 de abril Você vai entrar aqui Aqui você tem todas as regras, horários, tudo direitinho Pra você poder se inscrever O início dessa qualificatória é no sábado, dia 7 de abril Você tem o horário de check-in Que é 1h30 da tarde Porque vai rolar as 2h, as 14h Cara, você tem que entrar lá, fazer seu check-in E se inscrever aqui, ó No ESL Play Que é onde você vai ter aí A confirmação que você tá escrito no BPL, galera Aqui tem as regras, como funciona o torneio E aqui embaixo, a premiação Do primeiro ao quarto lugar Garante aí acesso A quinta temporada A outra temporada Da ESL Brasil Premier League E além disso Não sei se vocês se lembram Mas ano passado No Mundial Os jogadores que ganharam a Brasil Premier League A temporada 1, a temporada 2 do ano passado Eles garantiram vaga Para um torneio eliminatório Pra jogar o Mundial do Clash Royale Na época Foi o David Foi o Leco CR Foi também o King João O Renan Cava E também Acho que o David Eu não sei se eu falei o David também Mas foram 4 jogadores O primeiro e o segundo lugar De cada uma das BPLs Conseguiram vaga Pra disputar Tentar uma vaga No Mundial Então isso quer dizer Que você pode ter aí Jogando na BPL Ficando em primeiro ou segundo Você pode ter a chance De novamente Estar no Mundial de Clash Royale Isso é muito importante Bom, esse é o primeiro dia Você também tem aqui O segundo dia de qualificatória Que é no dia 14 de abril No sábado também Mesmo horário Mesma forma de se inscrever Você vem aqui do lateralzinho Se loga aqui em cima Faz seu registro Faz seu login Aqui tem as regras Tem que ter 16 anos Galera, isso é muito importante Você vai ter aqui Todas as informações O registro do seu nome O seu ID Do Clash Royale Também você vai ter que colocar E aí sim Você tá inscrito Pra poder participar No dia 7 E no dia 14 Das eliminatórias Do Clash Royale Pra Brasil Premier League Cara E quem sabe Como eu disse Você se torna aí Um grande campeão Alça voos maiores Vai pro Mundial De Clash Royale Se torna conhecido aí Como o Renan Kava é Como o Leco CR é Como o David é também Também como o King João Foram todos os caras Que ficaram em primeiro E segundo colocado Na Brasil Premier League E que tentaram a sorte Aí no Mundial E foram muito bem Em todos os torneios Que participaram no ano passado Então essa é a sua chance Galera Não esquece Vai lá O link pro vídeo Que tem esses Dois links de inscrição Tá aqui na descrição Você vai lá Clica no link Cai neste vídeo aqui Nesse vídeo Você vem aqui Na descrição E tem os dois links Pra você se inscrever Então é fácil Galera Não vacila Não perde a chance Porque você pode estar lá E com certeza Vai ser um prazer Narrar você lá Ganhando as partidas E quem sabe Sendo campeão E não esquece É claro Já vai deixando Seu like aí Pra você poder Ganhar um Gift Card Agora O que vocês preferem Que eu coloco em algum lugar Lá no cenário Que eu simplesmente Viro aqui pra vocês O código O que você prefere Comenta aqui embaixo Que eu quero só ver O que vocês acham Sobre isso De voltar com os Gift Cards Tamo junto galera É nóis Espero que vocês tenham Curtido a novidade E a ideia aí Da inscrição Da Brasil Primeira Liga Tamo junto galera É nóis Volto amanhã Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agravar